Galera, dá pra comparar Fallout com o filme do Mário? Nós fizemos uma resenha no programa Drops Debate e eu queria mostrar aqui pra vocês o que a gente falou nesse programa, meus amigos. Vão curtindo e vão compartilhando. Meu nome é Pedro Zambarda, sou editor-chefe aqui do nosso canal. Dá um like, se inscreve no nosso canal e se torne membro pra ganhar um curso aqui conosco. Vamos lá. Depois do aniversário do nosso grande Paulão, que está aqui presente com a gente. Obviamente hoje a gente vai falar sobre a série de Fallout. Vamos mostrar aí algumas imagens, vamos abordar alguns assuntos. Eu quero dar boas-vindas a ele. Tudo bem, Paulão? Você que assistiu a série, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Acabei de acabar. Terminei essa manhã, inclusive. E, caramba, que série. Que revelação que foi, né? Vamos começar aqui só colocando alguns pontos, né? A série, ela é canônica, segundo a própria Bethesda e os produtores que estão relacionados ali à Amazon Prime. O Todd Howard já adiantou que a lore vai ser incorporada em futuros jogos. Ela ocorre depois de todos os jogos, então é, portanto, depois do Fallout 4, né? E aí muita gente está... Eu ia até fazer um vídeo, que eu ainda não assisti a série, mas eu ia fazer um vídeo comparando, na verdade, a fidelidade dessa série e a questão da fidelidade, por exemplo, do filme do Super Mario, que eu assisti mais recentemente. E eu achei bem interessante. São públicos totalmente diferentes. Obviamente o Fallout é voltado para o público adulto. Mas é interessante como essas séries estão quebrando aquele estereótipo que a gente tinha antigamente, né, Paulão? Que jogos eram inadaptáveis. É, eu acho que é o seguinte. Não é que eles são difíceis de se adaptar, mas eu acho que a gente encontrou... Não é que essa é a primeira série, o primeiro exemplo de boa adaptação dos games. A gente tem vários aí ao longo do tempo. Eu estava acompanhando bastante a experiência do pessoal que estava assistindo. E eu acho que a gente achou a mídia correta para adaptar jogos para a grande TV, né, para séries por transmissão, por online. E eu acho que o Fallout, ele tomou uma liberdade... Ele tomou um passo muito importante com essa incorporação da história na lore do jogo. Em resumo, só para explicar o que é o universo de Fallout e o que a gente vai abordar agora nessa resenha. No mundo de Fallout, a Guerra Fria, ela esquenta. As forças do capitalismo e do comunismo, elas entram em conflito global. A China ataca os Estados Unidos, os Estados Unidos atacam a Rússia. É uma bagunça. Todo mundo meio que desaparece no processo. O que sobra é uma terra devastada. E aí nessa terra você tem bunkers, né, abrigos nucleares. Os Volts. Os Volts desenvolvidos pela Volt Tech. E o seu mascote, né, o Volt Boy, o menininho de cabelo loiro fazendo o joinha com o dedo, né. É... Nada está bem, na verdade. É, eu acho que... Estava até assistindo com a minha namorada e estava explicando para ela que, apesar da tecnologia semelhante à dos anos 40, 50, Cadillacs, TVs de tubo, ovoides, aquela coisa bem American New Deal, a tecnologia de Fallout é meio anacrônica, né. Então, você tem, acho que o futuro de 2.200 e... Eu não tenho o número certo, mas... É... Como você falou, essa série, ela acontece na cronologia dos jogos. Então você tem Fallout 1, Fallout 2. Depois, os jogos da época lá de 99 e 2000, né. Depois Fallout 3, em 2006 e 2007. Mais tarde, Fallout New Vegas. E, então, Fallout 4, que foi o último jogo com uma... Uma narrativa mais... É... O jogo acontece em 2.296. Com a Jovem Luce no Vault 33. Exatamente. E, assim, né, a gente também tem o Fallout 7.5, que é o jogo online que ele... Eu acho que ele tem uma história em si, mas... Por ser um jogo como serviço, ele não vai acrescentar muito mais a lore do que os outros jogos já contribuíram. E... É importante falar das vaults, porque... Cada abrigo, cada vault espalhado nos Estados Unidos, conta uma história diferente. Cada uma delas... Algumas delas foram criadas, né, com a ideia de você testar certas dinâmicas dentro de uma sociedade. Outras ali eram responsáveis por manter um sustento... É... Para serem autossustentáveis. Outras foram formadas para... Experimentos monstruosos ali dentro. E... A série Fallout, ela... Abraça muito bem essa... Essa narrativa do... Da... O párea, né, você que... O personagem do jogador, que ele sai do abrigo, Ele sai da segurança de um dos abrigos e vai explorar o mundo. A... Só que a série, ela toma uma... Uma iniciativa interessante. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. A... A... Obviamente, a protagonista é a Lucy, mas nós também somos introduzidos, no primeiro episódio, a dois protagonistas secundários. Um deles é o Maximus, um sobrevivente do conflito depois, né, da queda das bombas. E ele é recrutado para a ordem... É... É... Eclesiástica, né, da Irmandade do Metal. E você tem o... Irmandade do Metal é maravilhoso, né? É, o Brotherhood of Steel. E... Não, eles não são roqueiros. Eles são só... Eles são meio cruzados. Ah... E você tem o personagem do necrótico, ou como eles traduziram, né, o ghoul. Uma espécie de... De zumbi, de morto-vivo ali. É tipo Han Solo zumbi, né? É, é. Mais ou menos isso, porque ele é um personagem com habilidades absurdamente elevadas, né? Ao mesmo tempo que ele também é imortal. Ele é um dos poucos personagens que a gente sabe que ele presenciou muitos dos eventos ali da... que completam a saga. Agora, falando em termos... Então, por que a estrutura de série ela beneficia o elenco de Fallout? Cada um dos protagonistas que a gente citou, a Lucy, o Maximus e o Ghoul, eles têm... perfis completamente diferentes. Inclusive, a IGN, ela soltou num artigo a ficha de RPG de cada um dos personagens. Usando ali os parâmetros do jogo, né? Então, a Lucy, ela não é uma personagem muito capaz em termos de força, mas ela é muito inteligente, ela é muito carismática. O Maximus, por outro lado, ele não é muito carismático, ele é um cara mais fechadão, só que ele tem mais... ele é mais resistente. E o Ghoul, ele é completamente fora dessa escala, né? Ele tá... É o personagem que já zerou o jogo, então ele tá com todas as trapaças... Todas as trapaças ativadas. Tanto que ele é um personagem que assim que ele entra em qualquer conflito, você sabe que ele tá na vantagem. Ele é muito over, na verdade. Completamente OP. E eu acho que isso adiciona... Mecanicamente, Fallout, ele é um RPG desse mundo pós-apocalíptico e ele é focado muito no gerenciamento de recursos e diplomacia. Então, ao sair da Vault, você tem que interagir com os habitantes da superfície, você tem que interagir com os habitantes de outros abrigos e você sempre tá tentando negociar um caminho que pode ser de não violência ou de extrema violência. e o jogo, muitas vezes, ele não deixa você escolher um meio termo. Então, um sintoma disso que é algo que é... Quem quiser entender um pouco sobre essa questão de gerenciamento de recursos, o Fallout que eu mais joguei foi o Fallout Shelter, que é literalmente só isso. É verdade, eu esqueci de falar dele. O Fallout Shelter, ele é uma boa... Ele é uma... boa introdução, né, a ambientação da série, e é um jogo mais diferente, né, se comparado com os demais. Eu só terminei o Fallout 3, porque foi quando eu comecei a ouvir falar da série e quando eu consegui jogar ele do começo ao fim. Eu vou passar alguns dos trailers dos jogos enquanto a gente... Ótima ideia. Inclusive, nós temos algumas limitações, então a gente vai focar nas imagens que a gente pode passar. A gente não tem limitação nenhuma, o problema é o YouTube. O YouTube é essa máquina de moer carne que você... Enfim, você não pode mostrar nada direito, mas é menos pior do que a Twitch, que simplesmente come qualquer dinheiro que você vai ganhar na plataforma, mas vambora. Então, ó, comentando trailer a trailer, o Fallout Shelter, ele mostra muito a capacidade dos abrigos. Cada volt ali, ela tem a sua sociedade, ela tem... Ô mãe, por que 24 horas menos 6? São 18 horas. Um núcleo, né, uma tecnologia avançada. Você tem a... As voltas, elas têm essa cultura de... As voltas são uma sociedade normal no mundo de Fallout, normal com grossas aspas. Então, elas são todas governadas por um superintendente, elas são... É uma comunidade onde todo mundo colabora para o bem-estar geral. Você não tem essa questão da... É uma estrutura extremamente hierárquica, vai, para assim dizer. As voltas são invadidas, tem a questão da briga pelo recurso, né? Exatamente. Elas estão também extremamente ricas em recursos, em... Não só a tecnologia para sustento, mas armas de imenso poder. E... Todos os personagens que moram ali são intelectuais, são burgueses. eram o 1% da sociedade antes das bombas. Então... É... Existe um pouco dessa hipocrisia dos... Ah, aqui a gente vai abrigar todos os... As pessoas mais bem iluminadas dessa sociedade, mas incapazes de fazer o mundo voltar a funcionar. Bota aí o trailer do 4. Ele é uma... Ele é uma boa... Ele é o... Acho que o... Tirando o 76, ele é um dos mais... Inclusive... É... Vendas de Fallout dispararam por conta da série. Sim, já é o jogo mais vendido da Europa. Exato. Acho que subiu em 7.500% o número de vendas comparado às vendas iniciais. Cara, e é isso que está, né? A mesma coisa que aconteceu com Witcher 3, que virou o jogo um dos mais vendidos da história por conta da série também da Netflix, né? É, eu acho que assim, falando de séries como um todo, Fallout é a única que está fazendo uma coisa mais ousada, que é continuar o cânone da série. Sim. E dito isso, não é a coisa mais difícil. Afinal, Fallout nunca foi sobre solucionar, sobre consertar aquele mundo, né? Mas... Porque o mundo já está fodido, né? Não, e como todas as tentativas de consertar aquele mundo, elas são em vão. Uma das frases que, inclusive, ela é usada para grande efeito em todos os jogos é a guerra, e a guerra nunca muda. Quem narra isso é o ator o Ron Perlman, o Hellboy, né? De outros filmes aí. Eu acho que... Eu não sei se ele faz uma aparição na série ou não. Eu tenho que dar uma olhada no IMDB depois. Mas, enfim. E... se a gente comparar com outras séries, por exemplo, vamos pegar os cartoons. Castlevania, Cyberpunk, Dota e... League of Legends com Arkane. Todas elas estão fazendo alguma forma de hatchcon, estão fazendo alguma forma de interpretação do material que já existe ali naquele mundo. se você pegar séries como Halo e Witcher, por exemplo, essas aí, elas tentam trabalhar o material de base dos livros e dos games. Então, você tenta contar uma história, fazer uma releitura das histórias que estão ali, talvez mudando uma coisa ou outra de lugar, mas o destino é sempre o mesmo. Aí você tem séries como Last of Us, por exemplo, que são um... a recontagem quadro a quadro da série, do jogo, né, e dos quadrinhos. E... Fallout, ele consegue um pouco além disso, porque Fallout não é sobre, de novo, não é sobre solucionar o mundo, Fallout é sobre sobreviventes, companheiros, e o... eles chamam de ermos, né, ficam em português, mas... a terra devastada que eles habitam. Então, eu... eu acho que eu começo a enxergar um pouco melhor nos games a capacidade de usar aquele mundo, os elementos daquele mundo pra contar histórias e não tentar andar no... fazer os mesmos passos que a gente já viu lá atrás. Por isso que se a gente comparar com filmes, você falou do Super Mario, né, Super Mario, ele é um pouco mais solto porque ele brinca bastante com os elementos da série dos jogos e de outras mídias, né, mas ele ainda tá contando a mesma história. Warcraft, que é outro exemplo que vem à mente, ele é um filme desastroso porque ele tenta fazer, tenta pegar toda a lore, toda a história e enfiar ali em duas horas, duas horas e meia no máximo. se Warcraft fosse uma série de oito ou dez episódios, eu acho que eles conseguiriam fazer isso melhor. O formato importa muito, né? Demais, demais. Eu acho que se a gente tá buscando adaptar o material dos games pra outras mídias, série definitivamente saiu na frente em termos de qualidade, em termos de dar o espaço pras ideias ali a serem melhor abordadas, melhor desenvolvidas. Tanto que, e agora eu acho que eu vou deixar isso um pouco mais aberto porque não foi confirmado com relação a Fallout, mas eu lembro bastante quando saiu a série do Cuphead na Netflix e a Netflix ela meteu o dedo, meteu o bedelho dela ali de um jeito que muitas pessoas não gostaram, onde eles tiveram, eles tinham uma sequência de episódios já feitos, já produzidos, aí a Netflix foi lá e cortou toda ou todos os episódios feitos em duas temporadas. Então eles lançaram uma temporada e aí acho que não foi isso, nem seis, oito meses depois falaram, ah, galera, toma aqui o resto dos episódios. Isso é ruim porque com série você tem esse problema de sustentar os espectadores, sustentar a expectativa e isso é uma falha que está sendo bastante apontada no Fallout. Pessoalmente eu acho que eu não sabia para onde a narrativa estava indo, mas agora que eles já tiveram bastante sucesso com a primeira temporada, eles podiam consertar isso na segunda, que é o binge drop, é o drop de todos os episódios numa tacada só. então... Você acha melhor aos poucos? Exatamente. A Prime, ela teve... Se a gente pegar a série de maior sucesso da Amazon Prime, você pega, por exemplo, The Boys, que já está há três, quatro temporadas aí, adaptando o quadrinho do Garf Ennis, do Mark Millar, e a expectativa ao final de cada episódio, ela torna as coisas mais interessantes. O Borburinho é legal.